é uma boa tarde a todos numa dimensão linda maravilhosa um alface temos vitamina c d temos minérios da qual uma simples alface elas não conduz a glândulas limpeza de pele pega o alface corta ele coloca refogado com carne assada pega um alface corta ele bate no liquidificador com a rodela de abacaxi hortelã e faz um detox limpa o estômago fortifica as glândulas limpa a pele produz resultados da qual você nunca imagina e dá um link dá um like aí e se inscreva para que eu venha passar resultados sobre nossas plantações e fauna tempo de frio como plantar tempo de baixa temperatura como manter uma planta saudável é temos é caramujo temos insetos borboletas temos lagartas tudo para atacar sua plantação tu é um guerreiro quando você quer plantar seja no frio no calor na chuva você é um bom guerreiro um tomate simples com o objetivo de uma alimentação boa entendeu nada tóxico tudo e orgânico e voltando a falar sobre a couve a couve ela demora três anos para morrer você fica três anos colher no couve eu plantei três porque eu quero alimentar só eu e deu só eu então aqui ó pensa que você é pequenininha é coisa mais fácil plantar uma couve ela precisa de sol você não se preocupar pega sol ela gosta pega chuva ela gosta a correrão é muito robustica é muito fácil de se plantar e de manter ela e hoje em dia se você quiser alguma coisa e vai não você vai no supermercado e compre você quiser uma coisa você vai naquele na horta e compre mas se você colher ou tá garantida significa que você está com confiança sabe de onde veio para onde vai e aqui ela aqui ó por cima a couve olha como é que ela é linda maravilhosa esplêndida claro que ela tá com marcas né de cicatriz de lagartas como que se faz agora vou explicar fazer adubo foliar você pega um litro d'água ou coloca no borrifador e nesse borrifador você simplesmente coloca meio copo de leite o leite ele tem ele tem antibióticos não por causa do leite ele tem antibiótico feito pelo próprio laboratório que tira leite da vaca extrai o leite da vaca então ele tem fertilizante ele tem formol o leite ele tem toda a derivação química fazendo com as folhagens de uma planta qualquer vem a ficar adubada foliarmente entendeu eu tô dizendo a palavra a palavra da do bar foliamento pega um litro d'água coloca um copo de leite esse leite que você bebe aí é você coloca um copo de leite o que você vai acontecer com um copo de leite e depois de colocar um copo de leite num litro d'água no borrifador você vai me colocar meia colher de óleo óleo de cozinha aquele óleo brabo mesmo de cozinha mesmo que você fala frita aquele bife que não é para comer óleo ele simplesmente é uma matéria de indústria não foi feito para o homem aqui óleo mas eles vêm de como a gente comemos mas vamos lá óleo de cozinha leite e detergente neutro uma colher também uma colher de detergente neutro uma colher de óleo de cozinha com meio copinho um dia bota aí 40 ml de leite num litro d'água bate tudo bate os dois coloca no borrifador e bota nas folhagens olha como é que ela fica brilhando imagina você com uma flor do deserto brilhando desse jeito olha como é que ela fica ó ó olha o resultado não pega bactéria nenhuma porque eu porque o leite ele é antibacteriano entendeu e ela como olha o resultado e que significa um borrifador uma dubo foliar ó estamos fazendo frio aqui agora o óleo ele protege o detergente ele segura o óleo segura o o leite o leite é cálcio mas não é aquele cálcio para o ser humano o leite não foi feito para o ser humano foi feito para o bezerro a gente que mete a boca lá e compre e bebe mas olha que coisa mais linda repara bem as folhas como é que elas estão brilhando o borrifador chama-se adubo foliar leite óleo e detergente neutro leite óleo detergente neutro tudo para a sua planta eu tô fazendo eu tô dando amostra grátis aqui da da couve mas simplesmente você simplesmente pode fazer é você simplesmente fazer aonde qualquer tipo de planta agora eu tive a fazer uns testes olha como o tomate fica brilhoso olha olha só que coisa mais linda e voltando a falar o ele tem concentração de vitamina c ou couve a couve ela ela suaviza você que gosta de cantar locutor você que faz voz ela entra nas cordas vocais também junto com você vai fazer um do tóxico ela vai limpar teu estômago junto com abacaxi batido liquidificador couve abacaxi duas folhas de couve abacaxi duas rodelas de abacaxi água nunca bote nada de açúcar que o açúcar alimenta bactérias o açúcar ele ele alimenta o câncer nossas células tem células temos células cancerígenas que vivem morrendo todos os dias claro que é benigna e o que acontece é por isso que somos chamados de seres o ser humano ser humano que nós temos tempo estão sempre revivendo a célula morre vive outra vez mole vive outra vez regenera outra vez assim fica a célula e a couve ela faz isso ela ela renova a célula fazendo que ela não venha demorar morrer coisa mais linda olha só você vai cortar aqui ó ó é aqui que se corta com a mão ó olha só com a mão você vai vir aqui fica a mão aqui ó aqui ó olha como é que ela faz ó ó lá toma cuidado para não quebrar o caule ela demora três anos para morrer ó já tem uma já tem uma couve ó orgânica que eu vou fazer aqui agora eu vou simplesmente me alimentar entendeu vou me alimentar vou deixar aqui a parte para vocês verem que é e o pé de tomate olha como que fica o pé de tomate agora quem conhece aqui esse aqui é para repelente chama-se é meu deus do céu tem aqui que chama-se capim limão a lá o capim limão e aqui a citronela repelente ela espanta ela é boa ficar botar no jardim porque ela espanta as bactéria borboleta mesmo assim a borboleta ainda tá que vocês viram ali aqui agora que a couve tava com algumas mordidinhas entendeu e outra coisa que espanta borboleta sávia sávia não bota no feijão sávia entendeu bota no feijão olha quem não conhece a minha hortelã pimenta parece até com boldo não parece mas é hortelã pimenta ela é boa vitamina c pura entendeu ela muda ela faz um creme você faz um creme os mineiros faz o seguinte eles eles pegam bate-se aqui no liquidificador com um litro é que uma caixinha de creme com orégano fazer um tempero fazer um creme para para grumir é do coxê de galinha frango assado fazer o creme com isso é a coisa mais gostosa que existe e agora não sei entendeu e aí E aí